Fala aí, tudo tranquilo? Chegamos então a vigésima dica para você ter sucesso como motorista e o vídeo de hoje é sobre estilo de direção. Ah, eu já sei tudo, eu sou um motorista muito bom, eu não vou prestar atenção, eu não preciso ver esse vídeo. Olha, por mais que você seja o mega top pica das galáxias, sempre legal ouvir alguma coisa, aprender alguma coisa e pelo menos você vai ter a oportunidade de falar mal de mim no final, de escrever aqui no comentário o que achou, o que que não achou, o que eu falei besteira, o que eu não falei. Então assista até o final pelo menos para poder comentar aqui depois. Ontem eu falei sobre buracos, a importância de você cuidar, de desviar, que isso pode prejudicar o seu carro e a sua avaliação, tem a ver com estilo de direção e hoje eu vou reforçar um pouco mais essa questão do estilo de direção, que afeta consumo, afeta manutenção do carro, afeta a sua segurança e afeta principalmente no nosso caso de motorista de aplicativo, as avaliações. Então com relação ao estilo de direção, a primeira coisa que você tem que fazer é parar e fazer uma autocrítica, uma autoavaliação, para ver como é que você está dirigindo, se você dirige de forma defensiva ou se você é agressivo no trânsito, se você dirige com cuidado, se você dirige com atenção, se você anda com o pé leve no acelerador, se você respeita o limite de velocidade, uma série de coisas que você precisa parar e ponderar e pensar, pensar fora da caixa. Como eu dirijo? Será que eu dirijo direito? Será que eu dirijo bem? Será que eu dirijo da forma correta? Ou será que eu já trago alguns maus hábitos de outros tempos, de outros momentos que eu não dirigia de forma profissional? Será que eu fico furando fila, cortando gente na rua, forçando ultrapassagem, não respeitando pedestre, não parando em cruzamento? Como é que eu dirijo? Será que eu não estou fazendo alguma coisa de errado? Isso é importante porque muita coisa a gente faz e às vezes faz no automático, faz, porque já vinha fazendo coisas que trouxe de outros tempos, que nasceu com você esse seu jeito de dirigir, mas você agora como um profissional, como um motorista de aplicativo, que é avaliado, que trabalha de forma remunerada, que precisa ser o melhor motorista, você precisa parar em algum momento e se avaliar e ver o que você está fazendo de errado e procurar corrigir. E toda essa reflexão é importante principalmente por quê? Por conta da questão segurança. A base de todo esse vídeo é segurança, tanto sua quanto do seu passageiro. A hora que você dirige com cuidado, com mais atenção, de forma mais defensiva, você dirige com o quê? Com mais segurança. E o passageiro ele percebe, ele nota, pois eles reclamam, eles reclamam, eles falam muito da questão estilo e direção. Quem nunca aí ouviu um passageiro reclamar de um motorista que dirigia que nem um maluco, um passageiro reclamar de um motorista que corria muito, de um motorista que não via buraco, de um motorista que não via uma lombada, de um motorista que furava sinal vermelho, que forçava, acelerava quando o sinal ia fechar, de um motorista que não respeitava o pedestre. Quem nunca ouviu isso? Eu canso de ouvir isso no meu dia a dia. O passageiro reclama do estilo de direção a hora que ele é muito agressivo, pois ele está contratando um profissional para levar ele do ponto A ao ponto B. Ele não está contratando um piloto de corrida, muito menos um piloto de fuga. Então o que ele quer? O que ele espera? Ele espera ir do ponto A ao ponto B com segurança. Então se você cuidar do seu estilo de direção, você vai estar cuidando da sua segurança e a segurança do seu passageiro. Também o seu estilo de segurança afeta diretamente no seu bolso. Então se você, ah, não estou nem aí para a segurança, então pelo menos pense e preze pelo seu bolso, preze pelo seu dinheiro. Pois na hora que você dirige com mais cuidado, de forma defensiva, você tende a dirigir como? De forma mais econômica. Você nunca parou para observar que o seu carro, quanto mais leve o seu pé, menos você ficar acelerando, correndo, mais econômico ele é. Logo, menos você vai gastar na hora de abastecer. Então, de cara, consumo tem a ver com o estilo de direção. Se você dirige direito, de forma defensiva, você vai gastar menos combustível. Tem dúvida de como fazer isso? Vai no YouTube aqui e procura como dirigir ou como dirigir de forma mais econômica. Você vai ver vários vídeos ali ensinando como dosar o pé na aceleração, como cuidar do contagiro, como prestar atenção em pequenos detalhes, pequenas mudanças que se você fizer vai afetar diretamente o consumo do seu carro e o seu bolso. Também cuidando do seu estilo de direção, o desgaste do seu carro é menor. Se você não ficar freando muito, se não ficar forçando tanto o seu carro, se você cuidar do seu patrimônio, do seu bem, do seu veículo, ele vai o que? Ele vai se desgastar menos e o veículo que se desgasta menos, ele dá menos manutenção. Menos manutenção, menos gastos, logo, menos dor no seu bolso. Então, consumo, manutenção do veículo também são afetados diretamente pelo seu estilo de direção. Por isso, mais uma vez, é importante você parar, refletir. Ah, não consegue fazer? Troca uma ideia com a sua esposa, com o seu marido, troca uma ideia com algum amigo, alguém que anda com você, ou que já andou algumas vezes com você, e pergunta como é que é o seu estilo de direção, de repente, o que você poderia mudar. Peça ajuda se você não conseguir fazer essa autocrítica sozinho. Mas é importante que você avalie, você reflita sobre a forma como você dirige, pois segurança, consumo, manutenção são coisas importantes no nosso dia a dia como motorista. Isso é tão importante que até a própria Uber colocou lá no aplicativo o painel de direção. Se você ainda não viu, vai lá no aplicativo da Uber, vai lá em ganhos, ou não, vai lá no aplicativo da Uber, vai lá em avaliação, tem lá o seu painel de direção, onde ela fala como é que tem sido o seu estilo de direção, porque pelo GPS ela consegue saber se você está acelerando muito, está forçando demais o carro, está gastando muito combustível, está jogando dinheiro pela janela, pois na hora que você acelera demais, gasta combustível, a gasolina A4 e bolinha, você joga dinheiro pela janela. E também ela avalia se você não está freando de forma muito rápida, você não está freando de forma muito brusca, se você não está detonando a sua suspensão, você não está desgastando de forma prematura os seus freios, os seus pneus. Então o painel serve para tudo isso, se você ainda não tivesse dado conta, pense agora. Ah, é para isso que isso funciona, para saber se eu não estou acelerando, gastando muito, se eu não estou freando e acabando com o meu carro. Então aproveite também essa ferramenta para avaliar se você está dirigindo direitinho, se você está dirigindo da melhor forma possível, de forma econômica e de forma a não acabar, não destruir com o seu carro. E isso tudo, essa novela toda, essa ladainha toda, serve para quê? Por conta do raio da avaliação, porque a gente que é motorista precisa manter a nota alta, precisa ter uma boa avaliação, pois se a gente não tiver uma boa avaliação, o que vai acontecer? Ó, a Uber vai dar um pé na bunda da gente, a 99 vai dar um pé na bunda da gente, todos os aplicativos vão dar um pé na bunda da gente, porque se o motorista não tem uma boa avaliação, o motorista não é considerado bom pelos passageiros, logo não tem por que manter parceria com esse cara. Então quica ele, manda ele para o espaço, porque a gente precisa de motorista bom para manter os passageiros felizes, utilizando a plataforma e fazendo funcionar todo esse sistema. Se você pretende continuar trabalhando aí como motorista no aplicativo, você precisa cuidar da sua avaliação, por isso que é importante você assistir essa série toda até o final, todos os outros 19 vídeos, esse vídeo, todos os próximos 40, quem sabe até um pouco mais que vierem depois, é importante você aprender todas essas dicas para que você consiga manter uma boa nota, uma boa avaliação e seu trabalho como motorista de aplicativo. E para continuar por dentro dessa série, para continuar recebendo sempre os avisos, se inscreve no canal, clica no sininho e deixa o like. Se não deixar o like, o YouTube não sabe que você gostou do vídeo, que você está feliz com esse material e ele não vai te dar mais avisos, e não vai te dar os alertas, nos próximos vídeos você pode perder alguma dica fundamental aí que vai ajudar você a melhorar a nota, ganhar mais dinheiro, ter sucesso, etc. Então, playlist completa aqui do lado, não se esquece, se inscreve no canal. Um grande abraço, boas viagens, não esquece de deixar o seu comentário para saber se falei bobagem ou não. E até o próximo vídeo.